Vamos ao réu de janeiro. Uma mulher foi presa suspeita de torturar o próprio filho de 3 anos de idade. A criança estava desnutrida e com ferimentos pelo corpo. Os detalhes com ele. Rodrigo Assis, o amor está no ar. Boa noite, meu filho. Boa noite, Cici. Boa noite, elenco. Muito boa noite a você de casa, Siqueira. E mais uma vez para falar de um assunto muito revoltante. Essa mulher foi presa na comunidade do Urubu, que fica na zona norte do Rio. Ela é acusada, Siqueira, de torturar o próprio filho, uma criança de apenas 3 anos de idade. Esse caso chegou ao conhecimento dos agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima através de uma denúncia feita por um policial militar. Os agentes, então, foram até a casa dessa megera. E o que eles encontraram é uma cena de barbárie, Siqueira, porque nenhum bicho é submetido a um tratamento como essa criança era submetida por essa mãe. Isso a gente não pode nem chamar de mãe, né? Isso é bicho. Para você ter uma ideia, Siqueira, o menino precisou ser internado em um hospital aqui no centro da cidade devido aos ferimentos que estavam espalhados por todo o corpo e a um estado avançado de desnutrição. O delegado titular da DECAV, o doutor Adriano França, conversou com a nossa equipe sobre a prisão dessa caninana. Diante dos fatos noticiados em sede policial pelo próprio parente, que a criança havia sofrendo maus-tratos, estando desnutrida, estando desidratada, além de várias marcas pelo corpo, fizemos a diligência em local de risco e resgatamos essa criança sem um único disparo e sem nenhuma outra consequência. A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Sousa Guerra, onde encontra-se internada. A mãe está presa e vai responder pelo crime de tortura majorada. Siqueira, agora a polícia também vai investigar se, além de torturar o próprio filho, essa megera também cometia o crime de maus-tratos contra a própria mãe, uma idosa. Isso porque, de acordo com relatos feitos pelos vizinhos, essa víbora teria se apropriado de bens da própria mãe e até mesmo da pensão que a idosa recebia. Na delegacia, ela foi autuada pelo crime de tortura majorada, por se tratar de uma vítima como criança. E o que a gente torce é para que essa criança se recupere e para que essa peste apodreça na cadeia. E que essa mãe nunca mais tenha acesso a esse filho, porque ela é uma bruxa, uma víbora. Enfim, Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro para o Alerta Nacional. Mais amor, mais amor nesse coraçãozinho, tá? Se acalme, se acalme. Mas como se acalmar vendo uma cena dessa, né? Eu não quero ver nessa... Eu quero ver a criança. Eu quero ver a criança e dizer para você, tem muitos casos acontecendo agora no Brasil. Olha a mãozinha da criança, gente. Olha a mãozinha. Qual a idade de três anos? A idade do meu Henrique. A idade do meu filho. Ei, qual a defesa que uma criança tem? Qual a defesa? Trancado numa casa, onde a mãe não, Satanás. Mãe não faz negócio desse. Mãe? Fala, mãe? Ela abusa da mãe dela? Ela se apoderou da pensão da mãe dela? De necessidade? Então, Satanás, coisa ruim. Coisa ruim, mãe ruim. Tira. Fala em pensão. Nesse momento no Brasil, quantas, quantas mães estão sem poder pegar no velho cartãozinho do INSS que os filhos já se apoderaram. É ou não é? Você que faz isso, você vai pagar muito caro, viu? Muito caro. E não pense que é cadeia. Não. É quando você estiver bem velhinho. Eu só torço que seus filhos façam o mesmo que você está fazendo pelos seus pais. É só o que eu torço. As pessoas se apoderam do cartão da mãe, que trabalhou a vida inteira, se aposentou do pai que está velhinho, normalmente bota ele para o último quarto, lá atrás. Pergunta se ele está com fome, quando lembram. Quando lembram. Você que faz isso com sua mãe, com seu pai, eu não desejo nenhum mal a você. Não, não. De forma nenhuma. Eu? Longe de mim. Eu só quero que você tenha filhos iguais a você. Iguais a você.